Senhor presidente, senhoras deputadas, deputados, eu recebi ontem um vídeo do deputado Romanelli, imagino que o deputado tenha encaminhado esse vídeo para os demais deputados e deputadas, onde o deputado faz algumas considerações sobre o modelo de pedágio que nós temos hoje no Paraná e manifestam uma preocupação com o pedágio que nós imaginamos que teremos no futuro, o modelo de pedágio, a preocupação do deputado Romanelli. Eu queria aproveitar esse tempo aqui, esse horário do pequeno expediente para também me manifestar. Eu acho que a preocupação do deputado Romanelli, a ação nossa, acho que da maioria dos deputados, da população em geral, nós lembramos muito bem que há vinte e três, vinte e quatro anos atrás, o ex-governador Jaime Lerne, ele vinha para televisão, talvez os mais jovens não se lembrem, e ele vendia um sonho lindo, dizia que com o pedágio no Paraná, nós teríamos dois mil e quatrocentos quilômetros de rodovias pedagiadas, a maioria rodovias federais, mais de oitenta por cento, teríamos rodovias duplicadas, nós teríamos aí dois mil e quinhentos a três mil quilômetros de rodovias vicinais que as empresas iam cuidar, ia sobrar dinheiro no estado para recuperar todas as outras rodovias. Mas esse sonho vendido pelo ex-governador virou um grande pesadelo. Isso, o pedágio foi implantado em mil novecentos noventa e sete, já em noventa e oito, em mil novecentos noventa e oito, para ganhar a reeleição, ele reduziu em cinquenta por cento as tarifas de pedágio de forma unilateral, ganhou a eleição, no ano seguinte ele fez a recomposição, voltando o que era antes e em dois mil fez aqueles aditivos, tirando muitas obras que estavam no contrato original e as obras que restaram, ele passou para o final do contrato. Um desastre, um modelo de desastre que é chamado concessão onerosa, onde se imaginava que íamos ter de dois mil e quinhentos a três mil quilômetros de rodovias vicinais cuidados pelas concessionárias, isso se tornou apenas trezentos quilômetros. Um acordo que foi feito nos bastidores e acabaram fazendo esse modelo de pedágio. As concessionárias, elas ficaram donas do pedágio no Paraná e hoje nós temos a possibilidade de mudar, já que a concessão termina daqui um ano e três meses, em novembro de dois mil e vinte e um. Agora, se a gente quiser repetir esse modelo, deputado Romanelli, de concessão onerosa, esse modelo de concessão onerosa, que pode reduzir em trinta por cento, se fala a tarifa, imagina que em Jataizinho, onde tem um pedágio aqui próximo de Londrina, esse pedágio custa vinte e quatro e sessenta e deve ter reajuste agora em dezembro. Trinta por cento, nós pagaríamos um novo pedágio de dezoito reais, no mínimo. Isso é um absurdo. Então, nós temos possibilidade de mudar isso. O governo federal está pedindo de volta as rodovias, que elas estão em concessão no estado. Esse período de concessão termina junto com o contrato. E o governo do estado do Paraná quer colocar mais mil e... Deputado Tercílio, por favor, trinta segundos para concluir. Esse assunto é um assunto importante que não pode ter apenas alguns atores discutindo. toda a sociedade tem que discutir esse assunto. E eu queria sugerir para o líder do governo, o Roussein Bach, e também para a frente parlamentar, para o deputado Arilson, que nós poderíamos começar já, fazer uma reunião com todos os deputados federais, com todos os deputados estaduais, com a AGPAR, com o DL, chamando, representando a infraestrutura, para fazermos um... Deputado, o seu tempo concluiu.